E a parte dele é essa aqui, ó. São as mudas e amiguinhas, mesmo, bota-se, inteira, ó. Essa daí é igual essa, grande. Muito bem, pessoal. Onde a notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, aparece com a Santíssima Trindade, essa senhora junto ao apoio de vocês. Falando aqui diretamente do Hotel Dan In, aqui na Vila Tibéria, na Rua Luiz da Cunha. É quase esquina, chegando aqui na Praça Coração de Maria. Veja, Coração de Maria chove em Ribeirão Preto. Vamos ver se dá para ampliar a imagem aqui, mas vai distorcer, né? Está chovendo, enfim. E esse evento que nós ficamos sabendo aí pelo Facebook, divulgamos também na nossa própria página do Facebook. Está chovendo, vamos ver se dá para ampliar um pouquinho a imagem. E voltando, já na rota aqui, está chovendo, aqui direto do Hotel Dan In, a mais absoluta exclusividade para vocês. É hoje, amanhã, agora já em torno das 3 horas da tarde, esse evento que todo ano tem, né? Pelo visto, todo ano tem. Então, não tem só a suculenta, tem chocolate também, o cara vendendo banana, por sinal, explicando aqui, enfim. Então, venha conhecer, venha participar. É hoje, sábado, acho que até em torno das 5 da tarde, amanhã. Hoje, 19 de outubro de 24 e amanhã, domingo, 20 de outubro de 24 também. O dia todo. Então, venha conhecer, tem alguns contatos que estou divulgando aqui para vocês. Venha participar. Diretamente da Vila Tibério para o mundo. E agora, a gente, na correria, dá uma passada lá no Sesc, vê se tem algum evento acontecendo, faz alguma imagem também para completar. Lembrando que eu voltei da biblioteca, assim, à Junqueira, e lá, de acordo com o que a gente sabia, eventos sobre o idioma português, não aconteceu. Ou, pelo menos, aconteceu, mas em outro horário. A gente não viu nenhuma banda, nenhuma apresentação, nem algo assim, no sentido de apresentação, ou leitura de texto, alguma coisa acontecendo lá. Então, deve ter ocorrido. E na biblioteca, lá, tocava música do Castelo Rá-Tim-Bum, quer dizer, dentro da biblioteca, no espaço da informática, tinha crianças, pais também, espaço lúdico. Só que, mostrar crianças, o pessoal não gosta. Tem a questão da LGPD, LGPD, Lei Geral de Proteção e Dados, então envolve toda uma questão, então resolvi não filmar lá. Bom, agora eu vou para o Sesc, vamos ver se tem algum evento acontecendo lá. Fique na bota, exclusivo, UOU!